Quem tem animais sabe que eles realmente merecem todo o carinho e todo o cuidado. Mas claro, entre cuidado e desarrumação, eu prefiro gastar mais um pouquinho aqui do que eu já gasto com os pets aqui de casa e comprei essa caixinha. Vocês não precisam gastar dinheiro comprando caixinha. Essa daqui no caso é feita de madeira, eu comprei porque eu achei bonitinha, não é muito cara. Mas você pode de repente aproveitar uma caixa aí de alguma entrega que foi feita ou você pode fazer em casa a sua própria caixa se você tiver um pouco de madeira, tiver prego, martelo. Então assim, o mais importante é que cumpra a função. E a função aqui neste caso é manter todos os objetos, os animais, os brinquedos, olha que quantos, manter tudo isso de uma forma mais ou menos organizada. Olha, eu já tenho um aqui olhando, só porque eu mexi na caixinha dele, ele já tá aqui no canto olhando. O mais importante é que você consiga manter uma certa ordem na casa. Lembre-se, gente, isso é muito importante. Muito cuidado quando forem fazer pra não usar materiais como metal ou vidro, pra que não fique assim, né, com as pontas ou com as veiradas muito afiadas e cortantes, porque o animal vai estar tendo acesso a essa caixa a todo momento pra retirar os brinquedos deles, né. Então assim, muito cuidado pra que você não faça assim, caso você faça em casa, pra que você não faça nada assim que vá se tornar um objeto, né, de machucar o seu animalzinho. Então opte por madeira, papelão, um cartão mais grosso, qualquer coisa que não seja realmente cortante. Essa é a palavra que eu tava procurando. Nada que corte, nada que machuque, nada que vá causar assim, nenhum problema com os seus animais. Então essa daqui é de madeira, mas de repente você prefere algo de plástico, ou algo feito de papelão, papel cartão, e por aí vai. Com o tempo, eles aprendem onde deixar os brinquedos, eles sabem onde os brinquedos estão, quando eles querem ir lá buscar isso, pra brincar um pouquinho. A única coisa que não acontece, a única coisa que não acontece é, eu não consegui até hoje, se bem que faz pouco tempo, faz só uma semana que eu comprei essa caixinha, eu não consegui até hoje ensinar eles a colocar de volta os brinquedos na caixinha, depois que eles tiram. Tirar é fácil, eles aprendem rapidinho, eles sabem onde está, vão lá, busca, tira tudo, gente. Tem cerca de 12 brinquedos aqui dentro, 10 a 12 brinquedos aqui dentro, eles tiram tudo de dentro. Mas botar no lugar de volta que é bom, aí já são mais 500. Eu sou o Márcio Delgado, eu sou jornalista, moro em Londres, adoro viajar, adoro animais, esse canal não é só sobre viagem, não é só sobre animais também e nem é só sobre reforma, tá gente? Mas tem um pouco de tudo, incluindo um pouquinho sobre Londres, que é a cidade que eu moro aqui já há algum tempo. Se você tem algum comentário, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. Se você tem pet, deixa aí um emoji de qual é o seu pet. É um gato? É uma cobra? É um cachorro? É um patinho? É um pouquinho da Índia? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber que tipo de pet você tem. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.